Música Olá meus amigos que assistem o canal Erivando Marques, Vida na Roça Estou aqui com a minha avó, com a avó d'Alva, né avó? E hoje pessoal, a minha avó vai dar a dica de um chá caseiro para controlar a pressão alta, né avó? Se você sofre com pressão alta, pessoal, então a avó d'Alva vai dar a dica desse chá, é muito bom Lembrando pessoal que todos esses chás que a avó d'Alva ensina aqui no canal São chás que a gente toma, né avó? Que vem passando de geração para geração, pessoal Primeiro a avó dela fazia, passou para a mãe dela, agora ela faz E vai passando para gerações futuras, né avó? Então pessoal, é um chá da folha da cana de açúcar com alho É muito bom, a avó d'Alva vai ter esse chá para controlar a pressão alta É, e eu gosto muito de tomar ele, né? Porque eu também tenho pressão alta E eu me sinto muito bem quando eu tomei esse chá, né? Controla rapidinho Controla rapidinho a minha pressão E então se eu agora vou, hoje eu vou ensinar vocês, minhas amigas, para vocês também usarem esse chá Que é muito bom Olha só pessoal, agora a avó d'Alva está cortando aqui a folha da cana Um pedacinho miúdo, né avó? É Pequeno Para fazer o chá Porque eu vou fazer pouco, né? Uhum Só vou mesmo mostrar para vocês, né? Como é que a gente usa A gente Quem Quem quiser colocar um pouquinho de açúcar Pode colocar, sabe? Um chá, né? É Só que eu acho melhor sem açúcar Eu faço para mim, sempre eu faço sem açúcar, sabe? Uhum Mas quem não gosta de estar sem açúcar Pode colocar um pouquinho de açúcar Não faz mal Uhum Pessoal, olha só Aqui já está a folha da cana cortada A avó lavou Também lavadinha, né avó? Também lavadinha Vai fazer o chá Uhum E Colocar um dentinho de alho, viu? Uhum Às vezes eu faço com, assim, só o chá da folha da cana Mas Com o alho ainda é melhor, né avó? Com o alho ainda é melhor Porque o alho é muito importante para Problema de pressão, né? Uhum Qualquer coisinha que eu sinto Eu vou logo tomar o chá do alho Às vezes a água do alho eu boto de molho Boto na geladeira Eu gosto sempre de tomar Mesmo a água do alho Sei Porque ele é muito bom também Para a pressão, né? Então a gente vai aproveitar aqui E usar o alho também, pessoal É, vou usar um dente de alho também Misturar Uhum Cortadinho Vou cortá-lo aqui Com casca, com tudo mesmo, né avó? Com casca, com tudo Porque a casca é muito meizinha, sabe? Eu tenho fé do alho É com a casca Para fazer chá, né? Para fazer chá Vou colocar agora O a cana A cana O punhadinho de cana, pessoal Aí o Aqui é a cana doce Uhum Cana de açúcar E a água agora As duas xícaras de água, né? Duas xícaras de água E agora? Apenas o tanto que a pessoa quiser fazer, né? Porque as vezes quem faz para passar o dia todinho tomando Mas eu sempre uso ela Eu tomo chá duas vezes ao dia Certo Né? Eu tomo uma vez de manhãzinha Antes do café Eu gosto de tomar E a outra antes de eu dormir Certo Pessoal, olha só Começou o fevereiro, não foi, vó? Uhum Agora a senhora É, agora Depois que Quando começa Fica que tanto ainda, vó? De tempo, fevereiro? Não, a gente pode tirar logo, sabe? Sim Não pode passar Não precisa passar muito tempo, não É só o alho cozinhar mais um pouquinho, né? Uhum Começou o fevereiro, deixa uns dois minutos É, uns três minutos e meio Fevereiro, gente É Aí a pessoa pode abafar A gente abafa, né? Cobre Quando esfria, a gente toma Ah, quando ficou pronto Aí você desliga o fogo Uhum Abafa, né, vó? Cobre Cobre Deixa eu passar um tempinho ele Coberto pra poder tomar, né? É Eu só gosto de deixar assim Que eu faço Aí eu abafo um pouquinho Uhum Depois que Quando esfria Que eu tomo, né? Uhum Olha só Depois aqui Que a vó dava Abafou Deixou aqui uns dez a quinze minutos Né, vó? É Deixou dar uma esfriadinha, gente Agora ela vai mostrar aqui Como ficou nas xícaras, né, vó? Vou te mostrar Pra mostrar Colocar na xícaras Pra nós tomar Uhum É muito especial Fechar aqui é muito Mezinha Muito bom Gente, olha só Ainda, né, vó? Mais mezinha Como a senhora chama Então agora a gente vai experimentar aqui o chá Pra Agora a gente vai experimentar Na verdade nós vamos tomar aqui, né, vó? Vamos tomar É, o chá Olha só, pessoal Nosso chá pronto Agora a gente tá tomando aqui o chá Não é ruim Não tem gosto Não tem gosto Não tem gosto ruim, não É muito bom Até o gosto do alho É muito pouco Porque mal a gente sente o gosto do alho Uhum E a folha da canina de açúcar Não tem gosto, né, vó? Tem não Pode, a gente todo mundo toma Não sente gosto ruim, né? Uhum Porque não tem gosto ruim Ele fica muito Assim, um gostinho mesmo de Um pouquinho do alho, né? É, mas muito pouco É Só que a folha da canina Ela não tem gosto ruim, né? Uhum Não bota gosto ruim Muito bom, pessoal Vai a pessoa tomar quantas vezes assim por semana? A gente pode continuar, sabe? Uhum Querendo tomar todo dia Assim, uma semana tomando Pode tomar Que é um chá que não faz mal, né? Uhum É um chá que a gente pode tomar ele Assim, uma semana Passar uma semana tomando, né? É controlar a pressão Aí controlar a pressão Aí pronto, né? Uhum Enquanto não controlar a pressão É bom a gente sempre ficar usando ele, né? É Tomando E é muito bom, pessoal É O nosso chá Então, meu povo Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né, vó? Uhum Nossa dica aqui caseira de chá Com certeza Ah, pessoal Lembrar vocês também Que Essa cana aqui Não tem veneno Não tem agrotóxico Né, vó? Uhum É Vocês não usam essas canas Que são aguadas com veneno Assim Não Vocês não tomam, tá bom? Essa nossa cana aqui Não tem essas coisas, né? É Que natural Muito natural Muito boa Porque ela é muito limpa Não tem Não faz medo da gente tomar, né? É Pois é Então a gente vai mandar um abraço, né, vó? Mandar um abraço Um abraço Pra todos Vocês Tchau Um beijo Para os nossos amigos Para as nossas amigas E até outro dia Com mais um vidinho aqui da rosa Mais outro videozinho Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo